Interagindo aqui conosco e falando nos deputados estaduais e seguindo a sabatina Hoje temos a alegria de receber aqui em nossos estúdios Deputado estadual reeleito aqui com uma base importante de votos no ABC Teonílio Barba do Partido dos Trabalhadores E o Barba que foi reeleito deputado estadual mais votado Entre os seis que vão compor a base do ABC Na próxima formação aí da Assembleia Legislativa de São Paulo Barba, obrigado pela gentileza da entrevista Boa noite, parabéns pela votação Muito obrigado Leandro Boa noite aos nossos telespectadores que nos acompanham pelas mídias sociais Boa noite o Carlos Carvalho, o Ayrton, o Vitor, o Pitty que está aqui conosco me acompanhando Aliás, um abração para o Pitty E já de imediato agradecer os 91.394 votos que eu tive No estado de São Paulo, 38.666 votos aqui na região do ABC 42 mil e um pouco na capital e o restante esparramado pelo interior Aproveitar e agradecer desde já Agradecer os segmentos que me apoiaram Que é da onde eu vim, da onde nasce a minha militância E da onde eu vim do deputado E realmente uma eleição atípica, estranha Nós enfrentamos um turbilhão Na Assembleia Legislativa hoje é terra arrasada 52 deputados não foram reeleitos A bancada do PSDB despencou de 22 dos atuais deputados vão passar para 8 Todos os partidos perderam, teve uma perda importante Nosso partido nós perdemos 4 deputados, não foram reeleitos 4 não foram reeleitos E ficamos apenas com 10 Mas é o momento que nós vivemos Temos que entender e irmos à luta Agora, a Barbavó, até aproveitar a oportunidade Falava com o Carlos Carvalhos também Hoje tivemos a oportunidade de repercutir esse assunto Com integrantes O Major Olímpio esteve em Santo André Falamos com ele Kim Cataguiri esteve aqui Acho importante também ouvir a opinião do Barba Todo mundo comentando hoje a manchete de capa do jornal Folha de São Paulo É óbvio que dá para fazer um debate extremamente demorado, longo A questão de como é utilizada a rede social Em especial o WhatsApp A gente tem um mundo virtual que faz toda a diferença numa campanha como essa, Barba Com várias restrições Mas ao mesmo tempo você perde o controle O que pode, o que não pode Qual o limite, qual não é o limite Como é que vocês do PT receberam essa notícia hoje da Folha de São Paulo Via no final da tarde, inclusive, a notícia de que a defesa A parte jurídica da campanha do Fernando Haddad Do próprio PDT do Ciro Gomes Já estavam estudando ali em traça E é que já não o fizeram Pedindo a cassação do Jair Bolsonaro Como é que vocês do PT receberam isso? Receberam de uma maneira muito grave essa notícia Vejam bem As empresas que trabalharam com essas notícias Sabem que estão cometendo uma fraude Estão cometendo um erro Estão recebendo, são pagas para isso E falam que são os candidatos que têm que controlar Não, todo mundo que presta um serviço No momento de uma disputa eleitoral Ela tem que estar preparada para conhecer a legislação eleitoral daquele momento Então se você é uma empresa idônea Se você é uma empresa séria Se você é uma empresa que quer trabalhar dentro dos parâmetros da lei Quando você recebe um pedido desse, você se nega prontamente Então você tem um conjunto de empresários Que tem preferência por um lado De um candidato E que se colocam à disposição de tentar combater o PT E tem as empresas que aceitam fazer isso Mesmo sabendo que está infringindo a legislação Então é uma coisa que tem que ser apurada de maneira muito dura A defesa da campanha do Haddad já entrou como ação Exigindo isso junto à Polícia Federal Tem que tomar todas as medidas cabíveis E tem que combater esse tipo de, para mim, é uma atrocidade A quantidade de mentiras As fake news Que estão girando Eu prefiro falar mentiras Porque assim que o povo entende a linguagem melhor A dona de casa lá não sabe o que é fake news As notícias falsas As notícias mentirosas As notícias falsas Espalhadas Como a questão É que estão tentando pregar e colar no PT Então isso coloca de maneira muito ruim O processo de disputa eleitoral no país São duas candidaturas antagônicas Uma de extrema direita Formada pelo fascismo das agulhas negras Pelo nazismo das agulhas negras É um candidato de direita E não tem problema O candidato se de extrema direita Mas diga que é Assuma, não tem problema E uma outra candidatura Que é uma candidatura de esquerda E que já governou o Brasil E já provou que é competente para governar Foi quem tirou o Brasil da linha da pobreza Mais de 40 milhões de famílias da linha da pobreza Foi quem botou o Brasil no crescimento Com mais de 22 milhões de empregos gerados Em 12 anos de governo 8 do Lula e 4 anos de governo da Dilma Foi o país que criou Foi o governo que criou o programa ProUni Foi o governo que criou o Fies, sim, o Fiador Porque o Fies já existia Mas tinha a figura do Fiador Que era uma figura que não deixava que os mais carentes Ou os pobres acessassem esse crédito Para poder financiar os seus estudos Foi o programa do Brasil Sorridente Foi o programa que sai de 3 milhões de alunos A partir de 2003 Nas universidades públicas e privadas E chega a quase 10 em 2016 Dos quais 1,5% apenas era negro Hoje 20% quase são negros Quer dizer, é um partido que já provou Que está preparado para governar Que está pronto para governar Que dialoga com todos os setores da sociedade O empresarial, o financeiro, relações internacionais E relações internacionais em todas as frentes Dos cinco continentes do planeta Então, há o terrorismo que está sendo feito Tentando colar A nossa imagem da Venezuela Não dá para comparar a economia da Venezuela Com a economia brasileira A economia da Venezuela Com todo o respeito que eu tenho pelo povo venezuelano 75% é PDVSA Petróleo é uma estatal 20% é comércio 5% é indústria A economia do Brasil é altamente complexa São mais ou menos 27 ramos de atividades econômicas no Brasil Totalmente diferentes Muitos países do mundo Só os maiores países do mundo estão comparados Com os ramos de atividade econômica que o Brasil tem Então, é uma tentativa de um terrorismo Para utilizar Da falta de conhecimento do povo E tentar destruir de vez o partido dos trabalhadores Mas nós vamos combater um bom combate E respeitaremos o resultado das eleições Carlos Boa noite, deputado Parabéns pela reeleição Eu queria falar exatamente dessa reeleição Porque o senhor foi o único Que teve aumento de votos Independente do partido Daqueles que foram reeleitos Federais, estaduais Não importa quem é a região Foi o que conseguiu aumentar os votos De 2014 para cá Na sua opinião Qual foi o motivo De ter conseguido isso De ter sido o único Que conseguiu ser reeleito E esse reeleito Com o número maior de votos Foi uma aprovação Foi uma aprovação das pessoas Ou seja, não foi algo Por sorte Ou porque conseguiu o mínimo O suficiente Não Foi porque as pessoas realmente Aprovaram o seu mandato Não, veja bem Primeiro assim Eu tenho uma origem Eu tenho uma militância No movimento sindical Nos movimentos sociais No movimento de moradia Que foi uma coisa nova Que aconteceu no meu mandato O pessoal do movimento de moradia Se aproximou do meu mandato E nós enfrentamos essas bandeiras Da defesa da moradia O pessoal ligado A central de movimentos populares O pessoal do União do movimento de moradia O pessoal da ULCM Associação dos Trabalhadores Sem Teto da Zona Oeste e Noroeste Anjos da Paz Então são vários movimentos Que vêm nos apoiar O movimento de mulheres Na minha categoria Muito organizado Embora a categoria metalúrgica Seja predominantemente masculina Movimento negro Então são os movimentos Que eu sempre militei Dentro do PT Isso é uma questão Que eu consegui consolidar Isso durante o mandato Em função dos projetos Que nós apresentamos Que foram 40 projetos Que nós apresentamos Nesses quase 4 anos de mandato Isso é uma questão A outra questão A saída da deputada Ana do Carmo Para tentar uma cadeira Na bancada federal Abriu uma possibilidade maior De eu crescer De eu ter crescimento Na minha votação em São Bernardo Então isso foi importante para mim Que eu consegui ter esse crescimento Em função da dobrada Com a própria deputada Ana do Carmo Que infelizmente não conseguiu O seu objetivo Porque era uma cadeira Na Câmara dos Deputados Federais Para defender o interesse das mulheres E compromisso A atuação A atuação do mandato Ele foi muito presente E nós enfrentamos Uma avalanche Aqui no ABC Nós enfrentamos Campanhas Extremamente organizadas E muito pesadas Em São Bernardo do Campo Vocês viram o tamanho Do peso Que foi jogado Na campanha Da deputada A Carla Morando Que acabou sendo eleita Aproveito para parabenizá-la Ela e todos os deputados Que foram eleitos Aqui do ABC E solidarizar com os Que não foram eleitos Que travaram Um bom combate E não conseguiram ser eleitos Mas eu enfrentei Uma situação difícil Porque uma campanha Que ela não tem O financiamento Do eleitoral Do fundo eleitoral Para os deputados estaduais Muito baixo Dentro do PT 56 mil reais Então conseguimos arrecadar Com os deputados federais Com que a gente fez dobrada A dobrada Com o deputado federal Vicentinho Extremamente importante Dobrada Com o deputado federal Admilson Da Constituição Civil Felipe Lá em Diadema Todas as dobradas Mas teve algumas Que na região Essas quatro Que eu citei O Eduardo Leite Aqui de Santo André Essas cinco dobradas Para mim foi importante Para eu poder crescer A minha votação no ABC Então não é só A questão do meu trabalho Que é muito importante Mas também a questão Das dobradas Com cada um Desses deputados federais Vicentinho Ana do Carmo Admilson Eduardo Leite E Felipe São cinco deputados Da região Que nós Houve uma boa dobrada Tivemos dobrada Com a Paula Leite Na região Da Confetam Confederação Nacional Dos Trabalhadores Dos Municípios Mas com menor peso Então O grande peso Foi esses cinco Deputados Com cada um Com a sua participação Importante E isso possibilitou Que eu crescesse Minha votação De São Bernardo De 59% Cresci Na região do ABC Eu não fiz a conta ainda Mas eu cresci Para 38 mil Quase 39 mil votos Para mim é muito importante Já que eu sou morador De São Bernardo Criado na região do ABC Eu moro em São Bernardo Há 55 anos Fez agora Dia 18 de agosto Espero um dia ainda Que supere as brigas políticas E seja homenageado Cidadão São Bernardo Que até agora Estão impedindo De eu ser homenageado Na Câmara de São Bernardo Tem o encaminhamento Mas não deixam Não deixam Então Eu tenho Acho que eu representei Eu represento Um papel importante De São Bernardo No campo No movimento sindical No movimento partidário Eu sou daqueles Defensor Dos partidos Não existe Democracia forte Democracia consolidada Sem Organização partidária Os partidos Têm que ser responsáveis Pela A Consolidação De todas as instâncias Democráticas Do Estado Democrático Direito Então os partidos É muito importante Essa questão partidária É importante Até a pergunta do Miro Mota Sem dúvida Alguns grandes partidos Do Brasil PT PSDB O MDB Saíram dessa eleição Com um grande Recado das urnas Saíram menores Do que entraram Como o Carlos destacou Você foi um ponto Fora da curva Conseguiu Se reeleger E ampliar A votação E sem dúvida Isso lhe confere Uma responsabilidade Ainda maior Dentro do PT Para ajudar Nesse processo De reconstrução De reestruturação Como é que você vê isso Essa reconstrução Do PT No Estado De São Paulo Até mesmo no Brasil Independentemente Do cenário nacional De Bolsonaro De Fernando Haddad Mas como é que Esse papel O que o PT Precisa fazer Para se reestruturar Internamente Aliás Primeiro Aproveitar também Para agradecer O meu partido O Partido dos Trabalhadores A qual sou filiado Tenho honra e orgulho De pertencer Agradecer também Por ajudar Eu a me conduzir Nessa eleição Acho que o PT Vai ter que estudar E entender Primeiro Primeira tarefa Nossa agora É realmente Fazer esse enfrentamento Nós temos Alguns enfrentamentos Extremamente importantes A fazer Como é com o Bolsonaro Essa disputa Nacional Mas nós estamos Enfrentando O João Doria No Estado de São Paulo O João Doria É aquilo que representa De pior na política Do PSDB Tanto é que está sendo Abandonado por várias pessoas Ele é a ultradireita Do PSDB Eu até entendo o Bolsonaro Porque tem uma linha De pensamento Conta dos militares Mas ele é pior O pior do que existe No fascismo Então eu sou Antidória Eu respeito o PSDB Enquanto partido Tenho divergência profunda Fui um profundo Debatedor Fazendo enfrentamento Enfrentando o Alckmin Mas Mas eu respeito o PSDB Enquanto partido Porque eu acredito Que o Estado Democrático Direito Ele só é consolidado Com as estruturas Partidárias Lógico que todos os partidos Vão ter que passar Por reformulação Por reestruturação Talvez por uma Reorientação Entendeu Sem abrir mão Dos seus princípios Ideológicos Entendeu Eu respeito muito Isso na política Eu respeito o cara Que foi eleito E é militante Que veio do meio Empresarial Que tenta atacar O direito dos trabalhadores Eu vou lutar contra ele Mas eu respeito Na disputa política Não tem problema Alguém fez a opção De eleger ele Agora eu acho Que os partidos Vão ter que reinventar Reinventar Perante o que? Tem um deputado Eu não me lembro agora O nome dele Ele ganhou as eleições Lá de Miami As eleições pelo YouTube Para deputado federal Se está no Brasil Então quer dizer O papel do WhatsApp O papel das mídias sociais Teve um papel Para eleger pessoas Que eu respeito muito Vou ter divergência profunda Vou ter enfrentamento duro Mas que faz parte De um novo momento Da nossa sociedade Que a notícia Circula muito rápido Você faz uma descoberta Aqui e agora Em três, em quinze segundos Se informa O outro lado do mundo Se informa A Sibéria Lá na geleira Então nós vamos ter que Começar a discutir isso Sem cada partido Abrir mão Dos seus princípios É ideológico Eu sempre me intitulo E minha vida toda Fiz parte dessa luta Que eu sou uma pessoa De esquerda Sou um Mas eu Aprendi a conviver Num país Que é um país capitalista E onde nós governamos Com o presidente Lula Por oito anos Onde o presidente Lula Estava à esquerda E o governo dele Estava à direita Porque a composição De governo Era um governo De coalizão Mesmo a presidenta Dilma Era uma mulher de esquerda Mas o governo À direita Porque era um governo De coalizão Então Tempos novos virão Vamos ver como será Enfrentar esse novo debate De muitos candidatos E vão ter que Não vou querer ensinar ninguém Eles vão aprender Como eu também Tive que aprender Aliás É o meu primeiro mandato Nunca havia disputado Uma eleição Agora Tive o prazer De disputar a segunda E ser reeleito Então Vamos ter que readequar E reorganizar Sem abrir mão Dos nossos princípios E também é uma questão De formar novas lideranças Porque Esses partidos maiores As lideranças deles Tem três Quatro décadas Dependendo de cada legenda No caso do PSDB Lógico Tem uma divisão interna Que não tem um líder específico Eles elegem o presidente Mas são três Quatro grupos ali Diferentes Se for jogar no Estado Até mais grupos Falta se criar Esses novos líderes Para o Brasil O Brasil Está carinho de líderes políticos Que Consigam pensar Não digo diferente Mas Modernizar Aquilo que já estavam pensando As ideias que o partido Leva para a população Olha Carlos Nós vamos ter que Ver como é que a gente Dialoga Com a nova massa De juventude Que vai se formando Cada ano Você tem preparado Para entrar no mercado De trabalho Um milhão Setecentos mil Um milhão Oitocentos mil Jovens Que tem uma linguagem Totalmente diferente Da minha De quando eu fui jovem Algum tempo atrás Graças a Deus Por exemplo Eu me lembro Na minha juventude Meu sonho Era democracia Para a gente Redemocratizar o país Para você ter o direito Você também Completar logo os 18 anos Para você ter o direito De ir no cinema Entrar no bar Poder tomar uma cerveja Poder jogar uma sinuca Porque o período da ditadura Foi um período tenebroso Período cinzento Ruim para o país E tem um sujeito Disputando uma eleição Agora Que tem risco De Se ele não tiver sucesso Para governar Ele invocar Um golpe O vice dele Já disse isso Perpetar um golpe O vice dele O Mourão Entendeu? Quer dizer Então Nós temos problemas Então Aliás Eu não Leandro Só uma coisa Eu acho que o PT Não sou o derrotado Dessas eleições O PT passou Por um turbilhão Por uma tentativa De destruição Praticada Por vários setores Do país Primeiro A grande mídia Liderada Pelas organizações Globo E todas as outras Mídias Das grandes Segundo Parte do poder judiciário Fazendo um processo Seletivo Haja visto O que o Sérgio Moro Fez Na segunda-feira Na semana que vai acontecer As eleições Liberando um sigilo Bancário Um sigilo Da deleação premiada Do Palocci Que havia sido Rejeitado Pelo Ministério Público Com a matéria Arrequentada Na segunda-feira A véspera De eleições Eles têm endereço Para atacar o PT Já que a delícia É contra o Lula É contra o PT É Coisa que ele poderia Deixar fazer Depois das eleições Ou tivesse feito Sabe Mas é uma coisa Que já tinha sido Rejeitado Então parte do poder judiciário Parte De todos Parte não Praticamente quase Todos os partidos De direita Nesse conluio Para poder Fazer isso E Então Foi uma coisa Assim Parte Dos empresários Brasileiros Do sistema Financeiro Sistema financeiro Nacional Internacional E do sistema Empresarial Nacional Internacional Por conta de Interesses Das riquezas Que nós temos É inestimável O tempo Que se leva Para explorar 280 bilhões De petróleo Abaixo da camada De sal É inestimável O tanto De Minérios Que você tem Na região Norte Do país Principalmente Considerando A floresta Amazônica Com mais de 600 tipos De biodiversidade É uma coisa Que tem que É um patrimônio Do Brasil Mas tem que ser tratado Como patrimônio Do mundo Então Quer dizer São várias Forças No subterrâneo Da política E essas forças Tentaram Realmente Nos destruir Mas o PT Saiu Das eleições Com a maior Bancada Na Câmara Federal Não sei se Se manterá Porque depois Das eleições De segundo turno Pode haver Movimento Para qualquer lado Até pelos próprios Partidos Que não conseguiram Fundo partidário Tempo de televisão É isso E estar no segundo turno Das eleições É no país Quer dizer Então Nós temos aí Chance de virar o jogo De ganhar essas eleições E vamos lutar Até os 40 minutos Do segundo tempo Que vocês conhecem Como é que nós somos Então Essa é uma questão Então nós Não estaríamos derrotados Segundo o PT Nós pretendemos Empenas maiores Ou menores Mas Enfim Mas o PT Para quem pensar O PT não vai ficar Do tamanho que foi Em 2006 2002 2006 Até 2010 O PT vai ter que repensar Para ver como é que vai Sobreviver Dentro desse cenário político O PT não sei se vai ser Vai ser um dos grandes Do país Não sei que tamanho Que será Nós chegamos a ter 93 Deputados liberais Nós vamos Governar lá Com 56 deputados Então Nós vamos ter que reavaliar Como dialogar Com a nossa militância E cada partido Tem um estilo O PT não adianta O PT tem um estilo De dialogar Com a sua militância Vai ter que aprimorar Algumas pessoas Do PT Vai ter que olhar Sabe o DC Do que ele está Não é que eu vou Emissão para deputados Do que o mundo ele está Tem que aproximar A nossa relação Com a nossa base Com as comunidades de base Com os movimentos sociais Com os quilombolas Com os amigos E o PT tem essa característica Algumas pessoas Ele acaba fugindo um pouco disso Então eu acredito muito No partido dos trabalhadores Confio muito E com certeza Que nós vamos dar voto Muito bem Deixa eu De entrar só na parte Mais de deputado estadual Porque Aqui a gente A gente fez uma campanha Tão grande Em relação a Ao vote Pelo ABC E tudo mais De se colocar mais Representantes Na Assembleia Legislativa Na Câmara Federal Para a gente conseguir Mais recursos Defender melhor As nossas demandas Ali do governo do estado Como a gente estava falando Antes Na parte do jornal Por exemplo A questão do Jabuticabau Do piscinão Que só Deus sabe Quando vai sair A gente nunca tem Nunca tem essa Essa certeza Qual vai ser a prioridade Do senhor Nesse segundo mandato Tem alguma área específica Que o senhor considera Que seja prioritária Para defender projetos Ou para defender demandas Ali junto ao governo Do estado de São Paulo Então tem uma questão Extremamente importante Para nós no ABC O ABC tem que ser Tem várias áreas Que atuam no estado de São Paulo Mas agora estou falando Da região onde eu estou E nós temos que defender Para a região Por exemplo O que aconteceu Com o orçamento Do ano passado Para esse ano Como tratar o ABC O ABC foi tratado Com um milhão de real Para as obras Da linha bronze Isso Isso é uma falta De respeito Do governo Do estado de São Paulo Com a região da ABC Na região da ABC Nós temos quase 3 milhões de habitantes Tem uma receita Do tamanho do estado Do Rio Grande do Sul Não é brincadeira Tem um polo industrial Talvez Um dos mais fortes Ou o mais forte Desse país Pelo menos No setor automotivo Na indústria De eletro Eletrônico Um polo Altamente industrializado Você acabou de citar Uma questão Lá do piscinão Do Casa Grande Que ali Aquele piscinão Enche por uma besteira Você já foi visitar Aquele piscinão Ele vai descendo Quando vai afunilando Tem uma ponte Que atravessa Do lado de cá Para a avenida Casa Grande Se ela E ali tem um gargalo Ali embaixo Se abrir o gargalo Acabou Dá vazão maior A água Acaba com Aquela enchente Que tem ali Daquele lado Recebeu essa reclamação Fui lá visitar Com o vereador Josa Aliás Mandou um abraço De um amigo Vereador Josa Lá de Jadela Então São coisas Que é Falta de respeito O ABC Nós estamos A 50 km Do Porto do Santos Estamos aqui Muito perto Do polo De Paulina Quer dizer É uma região Privilegiada Que tem Força E tem Capacidade política E econômica Para se organizar Agora Têm que lamentar Por exemplo O que estão fazendo Com o consórcio O consórcio É muito importante Na disputa Das políticas regionais Para o ABC A agência De desenvolvimento Regional É a mesma coisa São equipamentos Os instrumentos Que são De articulação Política regional Independente De coloração Partidária Para poder defender A região Para poder defender Mais investimento Na região Eu Desculpa Eu ano passado Quando eu peguei Como eu sou da comissão De finanças Desculpa Fique tranquilo O calor que está hoje É abafado A chuva que está rolando Lá fora também Como eu sou da comissão De finanças Planejamento Orçamento Planejamento Quando eu olhei As operações de crédito Que eu vi Um milhão de real Para a linha Bronze Do ABC Eu falei Bom Só para a desapropriação Aqui teria que ser Mais ou menos 570 milhões De reais Só para a desapropriação Onde vai passar Eu me preocupei Ligar para o prefeito Orlando Morando Liguei Para ele Para poder Tentar dialogar Infelizmente Não fui atendido Não sei quais são os motivos Não fui atendido Acabou me retornando Depois Pediu para um assessor Retornar Expliquei para o assessor Dele o que era Eu falei Olha Eu queria conversar com ele Porque o orçamento Para o ABC Da linha Bronze Do metrô É um milhão de real Um milhão de real Você não faz Essa rua Onde está Aqui O repórter diário Não faz Então Para tentar dialogar Então se ele puder Me retornar Até hoje não retornou Por que a minha tentativa De falar com ele Porque é o prefeito Da cidade Era o presidente Do consórcio O prefeito O governo do estado Ainda então Era do Era do partido dele Se reúne a força Do consórcio Dos sete prefeitos Da região Lamentável A posição Do Lauro Michels Que abandonou o consórcio Tem que condenar isso Então Se reúne a força Dos sete prefeitos Mais os deputados Da região Você poderia fazer Um enfrentamento Maior Fazer uma cobrança Maior do governador Infelizmente o governador Não deu atenção nenhuma E nem o prefeito Deu também Então Essa é uma crítica Deixando o público Aqui Ele sabe Que ele não retornou Mandou o assessor retornar Cada um age da maneira Que quer Não tem um problema Com isso Agora Eu procurei Na obrigação Como deputado De defender os interesses Esse é o primeiro ponto Segundo ponto É defender O polo industrial Que tem a região Nós estamos caminhando O Carlos E Leandro Uma coisa Perigosa no Brasil A indústria Nós temos Três tipos de indústria No Brasil Indústria da construção civil Indústria de transformação Que é Toda a indústria De fabricação De equipamentos Automóveis Avião E a indústria Do agronegócio Essa indústria Da transformação Já foi lá no passado Algo em torno De 37% Da nossa riqueza Do país Do PIB brasileiro No estado No estado de São Paulo Só a indústria De transformação Em 95% Era 58,9% Da arrecadação Do ICMS Do estado de São Paulo Era uma indústria Muito forte Hoje ela caiu Vertiginosamente Para 32% O último dado Do primeiro semestre Desse ano A queda Porque o estado de São Paulo Não soube defender a indústria E o ABC Não conseguiu também Ter como aliado Um governo de estado Que defendesse O polo industrial do ABC Eu entendo Que tem novas tecnologias É importante Entendo Que tem que ter Reestruturação Entendo Que a indústria Não vai ficar parada No atraso Tem que renovar Tem que avançar Conforme se avança no mundo Mas nós temos que defender Então Eu quero fazer parte De somar Na luta Do movimento sindical Das prefeituras Que topar Fazer esse debate Para defender A indústria Aqui na região Do ABC E no estado De São Paulo Então É um dos desafios Que o mandato Teve Na participação Aliás O meu primeiro projeto Que foi vetado No estado de São Paulo Pelo governador Geraldo Alckmin Aliás É um absurdo Aproveitar Para fazer uma denúncia Aqui Um deputado estadual Aprova por ano Um projeto Na assembleia Relativa Eu aprovei Até agora Eu estou no quarto Eu aprovei quatro Três foi vetado Pelo Alckmin E um foi vetado Pelo atual governador O Márcio França O primeiro que foi vetado Pelo Alckmin É um projeto Que não demandava Orçamento Que é um projeto Muito mais De articulação política Da assembleia legislativa E do governo Do estado Junto com Os sindicatos patronais Sindicatos de trabalhadores Federações patronais De trabalhadores Comunidade científica Governo estadual E assembleia legislativa Para discutir o que? Para a gente olhar E como articular Do ponto de vista Regional É conforme A vocação econômica De cada região É um trabalho Uma articulação política Para a geração De trabalho E emprego Em todos os setores Da indústria Serviço e comércio Que é o nosso grande O grande E o governador Vetou o projeto Dizendo que O meu projeto Usurpava o poder Do governador E o nosso projeto Era assim O governo O grande articulador O grande organizador E eu estou tentando Derrubar o veto Desse projeto Porque eu entendo O estado de São Paulo Está dividido Em regiões De 16 E de regiões Administrativas Mais a capital E a região metropolitana Quer dizer Você tem 16 regiões Que tem características Diferentes Vamos pegar A região da Baixada Santista Por onde passa 35% Da riqueza do país A região da Baixada Santista A região do ABC Não pode ser tratada É uma região Onde se produz Onde só tem os usineiros Produzindo cana Para cana de açúcar Então tem que discutir Qual que é a demanda E qual que tem que ser O apoio tecnológico A articulação do governo Porque o governo Tem que cumprir um papel De induzir a economia No estado Agora, é detalhar Na verdade O que pode ser feito O que pode ser feito Onde é que nós vamos investir Por exemplo Tem uma cidade Chamada Junqueirópolis Durante a campanha de 2014 Que o prefeito de lá Queria que eu ajudasse A levar para lá Uma autopeça Eu falei Prefeito, infelizmente Uma autopeça Não vai se organizar Junqueirópolis Está quase na divisa Do Mato Grosso Uma autopeça Vai se organizar No máximo Em Dayatoba No Vale do Paraíba No ABC É perto de onde estão As montadoras Não adianta Então nós temos que descobrir Qual é o tipo de indústria Qual é o tipo de comércio Qual é o tipo de serviço Que tem que ir para aquela região Para ajudar a gerar trabalho Ainda ajudar A gente consegue incentivar A gente consegue incentivar Essas empresas Para que possam ir para essas regiões Porque A gente está falando agora Um pouco de Diadema Uma cidade que tem Muitos galpões vazios E sabe que a indústria De autopeça Por exemplo Diadema é muito forte Estamos próximos de várias montadoras Seria um espaço Para conseguir atrás das empresas Se o governo do estado Olhasse nesse ponto De detalhar mais essa ação Com certeza A cidade seria beneficiada Ou a região seria beneficiada Só para dar um exemplo Do que poderia acontecer Nesse caso Sim O meu mandato Eu tenho olhado para isso Entendeu Todo mundo Vocês me conhecem Eu fui 30 anos metalúrgico Esses dias eu tive que responder Uma pesquisa para a Folha UOL Por que o meu escritório É em frente ao sindicato Metalúrgico ABC Obviamente eu fui 30 anos metalúrgico Dirigente do sindicato Então meu escritório é aqui Porque é minha relação Além dos outros movimentos Mas é onde eu vivi minha vida Parte da minha vida profissional Por 30 anos E na cidade de São Bernardo A indústria de imóveis Eu fui moveleiro 11 anos A indústria de imóveis Na cidade de São Bernardo Quando eu comecei a trabalhar Lá em 73 Era muito forte Depois já migrou Uma parte para Amparo Aqui anterior de São Paulo E outra Depois acabou migrando tudo Para o sul do país Mas nós temos que olhar As oportunidades Quais são as oportunidades Temos que olhar O pequeno O micro E o médio empresário Que hoje É o grande responsável Pelos milhões de empregos Com carteira assinada No Brasil Temos que combater Todo tipo de trabalho informal É um absurdo É um absurdo Ver a grande mídia Comemorando o ano passado E mesmo esse ano O crescimento do emprego informal Dizendo que estava Reduzindo o desemprego O emprego informal É bico O emprego informal É onde você trabalha Não arruma emprego Você arruma um trabalho Para trabalhar dois dias Ganha 100 reais E paga a sua conta de luz Arruma mais dois dias Ganha outros 100 E paga a conta de E a imprensa Com alguns partidos Junto com o governo golpista Que está se encerrando agora Comemorando que o emprego Isso foi agosto Setembro E outubro do ano passado Cada vez que o IBGE Fazia Olha Cresceu E continua Gente Dia 31 de dezembro De 2014 Nós tínhamos no Brasil 48 milhões 930 mil Trabalhadores E trabalhadoras Com emprego Assinado Carteira assinada Carteira registrada Hoje Nós somos 32 milhões E 800 mil Perdeu-se de lá pra cá Muito emprego Deram o golpe Tiraram a presidenta Dilma Fizeram Atacaram o direito Dos trabalhadores Aliás O Bolsonaro votou Nas três medidas Que atacou O direito dos trabalhadores Votou na emenda 95 Que é a emenda da morte O teto dos gastos Congela o investimento Na saúde E educação Por 20 anos Votou a favor Da terceira ação Votou a favor Da reforma trabalhista Essas três ações Conectadas Uma com a outra Só ataca Os mais pobres Desse país Só ataca A classe trabalhadora Só reduz direitos Só precariza direitos Então Nós precisamos As eleições Para revogar Essas três medidas Para fazer um Grande debate Com o povo Para revogar Essas três medidas E fazer o Brasil Votar O que era antes Desses caras Dar o golpe Na gente Agora Barbá A gente sabe Que uma eleição Acaba Interferindo Na outra Também E o resultado Da eleição De 2018 Abre pelo menos Projeções Para a eleição De 2020 Que são as eleições Municipais E óbvio Uma discussão Acho que o Diário Do Grande ABC Tinha feito Uma entrevista Com o Luiz Fernando O Luiz Fernando Falou Marinho Não deve mais Sair candidato A prefeito De São Bernardo Deve focar O governo Do estado De São Paulo E eu me coloco A disposição E logo na sequência Uma fala sua Contemporizando Olha, não é o momento A gente discutir 2020 Vamos focar Em 2018 Passar desse resultado Óbvio que o Marinho Não deve ter feito Nenhuma sinalização Porque está tudo Muito recente Mas o que é possível Traçar do PT Para 2020 Em São Bernardo De Adema Então primeiro Então deixa eu reproduzir Aqui uma parte Da minha fala Que é a fala Anterior ao primeiro turno E eu ainda considero Essa fala Atualizada Porque é o seguinte Eu ainda tenho Um grande desafio É derrotar No ABC Os tucanos Que é o João Dória No estado de São Paulo Que para mim É o que pior A de política No PSDB E olha que eu respeito O PSDB Meu inimigo Adversário político Qualquer lugar Que eu for desse país Mas principalmente No ABC Mas o primeiro desafio É enfrentar E derrotá-los Aqui no estado de São Paulo E se não Continua sendo um desafio Segundo É enfrentar o Bolsonaro E derrotá-lo E a gente montar Uma rearticulação Para retomar E botar o país Nas trilhas Do crescimento Então acho Que qualquer um Que tentar antecipar Esse debate Vai cometer Erros gravíssimos Gravíssimos E essa é uma primeira coisa Segunda coisa São vários atores Na região do ABC Você tem um movimento Social muito forte Organizado Você tem movimento Sindical Principalmente na cidade Que você citou São Bernardo E Diadema Onde o nosso sindicato É muito forte Então você tem Você tem movimento Sindical Você tem uma pessoa De origem Do movimento sindical Você tem Rafael Marques Você tem Tarcísio Seco Você tem o próprio Luiz Marinho Que agora Ele pode se tornar Uma pessoa Que viraria O nosso candidato E para nós Seríamos consenso Aliás o único Que dá consenso Único Qualquer outra coisa Tem que ser construção Você tem o deputado Luiz Fernandes Você tem o deputado Bárbara Você tem a deputada Ana do Carmo Que não foi eleita Para deputada federal Mas acabou De disputar uma eleição Então Isso é um cenário Em relação a essa minha Primeira fala Junto ao diário E em relação ao cenário Então acho que esse É o nosso desafio Primeira coisa Acho que vencido Esse processo agora Nós temos o final do ano Para poder Dar uma recomposição Nas energias E preparar Para poder Entrar no ano De 2019 Organizando O partido De maneira regional E de maneira estadual Porque nós temos que Olhar Que hoje O estado de São Paulo Foi uma das principais Derrotas nossas Não em função Da candidatura Luiz Marinho Em função Da disputa nacional Estou dizendo Porque São Paulo Estamos no segundo Mas em função Da disputa nacional Nós saímos com 16% No estado de São Paulo Nós vamos repensar O PT no estado de São Paulo Temos que analisar O que foi essa avalanche Que leva o Bolsonaro A nos derrotar Em 624 cidades No estado de São Paulo E com larga vantagem Então nós estamos trabalhando Para reduzir esse dano agora Então acho que esse É o desafio Em relação a Diadema Onde tem uma candidatura Uma candidatura Que eu avalio Que ela tem um efeito De sofrer Onde o Marinho Ganhou as eleições Mas nós tivemos Um deputado federal Que estava Há 8 anos Longe das urnas Isso impactou Na disputa Se o Felipe Tivesse disputado As eleições de 14 As eleições de 16 Talvez O governo Prefeito de Diadema Seria outro com certeza E nos ajudaria A ampliar Essa votação Aqui Na região da ABC Então teve um impacto nisso E o Marinho Na cidade de São Bernardo Nós tivemos Essa derrota Por Dória É lógico Mas uma derrota Que é uma disputa De um governo estadual Onde o programa Massificado A mídia Trabalhando o antipetismo Gente É uma coisa Vergonhosa O que a mídia está fazendo Tem um programa Chamado Globo News em Ponto Onde você tem dois jornalistas Para comentar Que o Haddad É um poste Que o Haddad E o tempo todo O antipetismo Você tem lá O Otávio Guedes E a Júlia do Alib Dizendo isso o tempo todo Uma falta de respeito Um dos homens Um dos homens mais inteligentes Do Brasil Um dos mais inteligentes Do planeta Que é o nosso candidato A presidente Que é o Haddad Entendeu É um cara extremamente preparado Muito bem preparado De boa família Gente do bem Entendeu Sabe Pai líder Mas atacando o tempo todo Então quer dizer E ao mesmo tempo Nós fomos vítima De um outro processo O que é Qual é o processo É uma eleição De 45 dias A eleição De 45 dias Ela é boa Para quem já está No governo Em algum modelo De governo No caso Do governo No estado E no caso De quem estava Na capital Eleição de 45 dias Não dá tempo De se tornar O nosso candidato Conhecido E a televisão Não dá mais conta disso A televisão Ainda continua Tendo um papel importante Mas ela não é O mais importante agora Haja visto Tanto de candidatos Que se elegeu Pelas mídias sociais Haja visto O Bolsonaro Que nós temos Que condenar A facada Que foi dada nele Porque Nós temos que condenar Qualquer atentado A qualquer candidato A qualquer candidato Seja prefeito A governo do estado De São Paulo A presidente da república É um atentado A democracia Nós temos que condenar isso Mas aquela facada O tornou conhecido No mundo inteiro Tornou ele conhecido Em nível nacional E internacional E no estado de São Paulo Nós tivemos esse problema O Marinho Um candidato Que teve que fazer Uma campanha Em cima de caminhão De som De 45 dias E disse programa de TV E você vai numa cidade E não consegue votar mais nela Então quer dizer E aí os outros Os três tiveram vantagem Porque um Assumiu o atual governo O Márcio França Assumiu o atual governo O atual governador O João Dória Que vinha Acabou Mentindo para o povo E acabou de deixar a prefeitura E o Paulo Scarfe Que usa descaradamente Uma hora Que faz uma ação contra ele No Ministério Público Que usa descaradamente O dinheiro do sistema S Para se promover Para se promover Então é esse tipo de coisa Que nós enfrentamos E o Marinho Nós tivemos que fazer Uma campanha curta Dos proporcionais É muito curta 45 dias E foi o resultado Que deu Mas acho que o resultado Do Marinho Em São Bernardo Em Diadema Ele é muito bom Ele é proveitoso Acho Acho Não tenho certeza Que se o Marinho Se colocar à disposição Para ser o nosso candidato A prefeito É o nome de consenso É o nome de consenso Qualquer coisa fora disso Qualquer coisa fora disso Tem que ir para um amplo debate Dentro do PT Com os atores Como é que nós vamos construir Porque você tem que trabalhar Para construir o consenso Como aglutinar o partido Como unificar o partido Quem sair dizendo individualmente Que é uma coisa ou outra Não vai ajudar no debate De construção da unidade Do partido dos trabalhadores Carlos Carvalho Derradeira Vamos lá Só para manter nesse assunto Por mais que não seja De atuação do deputado estadual Do deputado federal Dos senadores Lá em Brasília Mas você acha que o pessoal Vai manter esse tipo de campanha Pelo menos o tempo De campanha de 45 dias Porque uma coisa 45 dias para vereador e prefeito Você está trabalhando Num espaço menor De cidade De território Então é muito mais fácil Você fazer a campanha Até mais lógico Você fazer em 45 dias Mas no caso de governador E presidente da república Num país continental E em estados Que tem tamanho de países Acaba sendo muito complicado Você acha que o pessoal Vai querer rever Essa situação para 2022 Para aumentar um pouco Esse tempo de campanha Para facilitar A divulgação Do nome dos candidatos Eu acho que várias medidas Teriam que ser tomadas Fazer uma nova reforma política Não sei se será feito Porque Da Câmara dos Deputados Federais 47% Ou seja 241 candidatos Não foram reeleitos E foram eleitos Gente que você Tem Lógico Tem pessoas que estão votando Que devem ter Alguma expressão política Mas tem pessoas Que não tem Menor Noção Lógico Para chegar Para aprender Ninguém não sabe Menor Noção De um tempo político Mas a primeira Correção Teria que ser feita Na reforma política Além Da questão Do tempo É a questão Gente Do financiamento O financiamento Continua sendo Desproporcional Ele continua sendo Para favorecer O rico Os ricos Se você faz Um financiamento Onde ninguém Pode se autofinanciar Você igualou O processo eleitoral No Brasil Porque veja bem Se eu sou rico E tenho 100 milhões De reais Eu vou disputar Uma cadeira de deputado Você vai disputar Com a mesma cadeira Eu estou em total vantagem Com você Posso nem ser eleito Mas estou em total Vantagem em relação a você Então para igualar O processo Para falar assim Fizemos um processo Que agora Todo mundo é igual Todo mundo Está na mesma situação Acabou com o financiamento De empresário Acaba com o financiamento Autofinanciamento Em qualquer proporcionalidade Acaba com isso Zera E cria-se realmente Um fundo De financiar Um fundo público De financiamento De campanha Esse fundo Tem que dar conta De financiar Com a distribuição Que você vai fazer Cada partido Terá conforme A sua proporcionalidade Conforme a sua bancada Isso é a primeira coisa Porque nós sentimos Na pele isso Deputado federal Os partidos Corretamente Todos os partidos Priorizou a eleição Dos deputados federais Porque o tamanho Da bancada federal Vai dizer o tamanho Do fundo eleitoral Vai dizer o tamanho Do fundo partidário São duas coisas diferentes Fundo partidário anual Fundo eleitoral É só no momento Das eleições Que é de dois Em dois anos Eu acho que é uma coisa Que tem que pensar Como tem que corrigir isso também Eleição de dois em dois É um problema Você acaba Você descansa um ano No outro ano Você está preparando A eleição do ano seguinte Então E rever a questão do tempo A questão do tempo Porque o tempo De eleição Embora ele favoreça Em algumas coisas Você gasta menos 45 dias Não é 90 dias Mas também Em compensação Você Uma pessoa Que está botando Uma candidatura Pela primeira vez Dificilmente Se torna conhecido A não ser que ele tenha Seja alguma pessoa Que participou De algum evento Importante no país Ou seja Um artista Um jogador De futebol Porque o restante Com raras exceções Conseguiram entrar Algumas candidaturas Minha candidatura Por exemplo É uma candidatura organizada Em cima de movimentos Em cima de segmentos Com esse modelo De financiamento Que está aí De auto financiamento Tem uma dificuldade Muito grande Para conseguir A doação Que os doadores Dos ricos Doam 10 milhões De reais O meu doador É o peão de fábrica Ele doa 10 reais Para minha campanha O outro doa 100 reais É isso Então totalmente Disproporcional Então acho que tem Que repensar Fazer uma boa É uma boa Pensando Já talvez Já 20 E 22 É para ter Uma boa proposta De reforma política Onde o cidadão Se sinta representado Onde o cidadão Realmente Fala assim Olha eu votei Naquele candidato Que eu posso acompanhar A vida dele De perto E não os milhões Ou setores Que eu atuo A minha inserção Na mídia Tem gente Que se elegeu Com votações Extremamente importantes Que faz um vídeo Aqui Eu estou ali E vive numa mídia Que eu não vivo Que eu não tenho espaço E nem estou condenando Quem vive nisso Deixa claro É o espaço de militância Que ele Que surgiu agora São os últimos 15 anos Da nossa vida Os últimos 20 anos É isso Aprimorando cada vez mais Posso condenar isso Minha militância Foi formada Numa outra história De luta Então Mas é isso Barba Teonílio Barba Deputado estadual Reeleito aqui Com a maior votação Daqueles com reduto Com predominância De votos Aqui na região do ABC Mais uma vez Obrigado pela gentileza Na entrevista Parabéns aí Pelos Mais de 91 mil votos Na eleição desse ano E Barba Conte conosco Para divulgar Para prestar contas No dia a dia Para cobrar também As demandas aqui Da nossa região É um dos porta-vozes Do ABC Na Assembleia Legislativa De São Paulo E fica à vontade Para as suas considerações finais Primeiro agradecer Ao repórter diário Agradecer o Ayrton O Carlos Você Leandro Vitor Agradecer todo mundo aqui Agradecer quem nos acompanhou Até agora Os internautas Nos acompanhou pelas mídias Dizer que Quero que vocês E tem muita gente Que entra na minha página Que critica Cobra Faz crítica Entra e defende Bolsa Continue debatendo Na minha página Não tenho problema com isso Desde que tenha respeito Exatamente Tanto é que eu não bloqueio Ninguém na minha página O cara entra lá E a grande maioria Que me acompanha É uma parte É meditante Do Partido dos Trabalhadores Ou do Movimento Sindical Ou do Movimento Social De Moradia Mas mesmo as pessoas Que estão me ouvindo Tem uns que entram lá Fala 17 nele Eu continuo lá Quando entra com essa disputa Eu continuo respeitando Quando entro ofendendo É lógico que eu vou bloquear Não vou ficar lá Tentando responder ofensas Que não cabem No nosso meio E nós temos que combater Todo tipo de hostilidade Acho que nós temos que Caminhar para uma eleição No dia 28 Aproveito para Pedir a todos vocês Que me apoiaram Que me elegeram Para poder dedicar Esse voto Primeiro o voto Contra o Dória No Estado de São Paulo Fale com seus parentes Com seus amigos E depois Segundo O voto Contra o Bolsonaro Porque Eu vivi o período Da ditadura militar Foram tempos cinzentos Tenebrosos E eu não quero votar eles E o Bolsonaro Representa Isso Ele representa O que há de pior Na política do Brasil Fala em nome de Deus Mas Fala da família Mas Está na terceira família Carlos Carvalho Mais algum destaque Derradeiro aí? Não, não Está tranquilo Que a gente vai trazer Uma matéria Com essa entrevista Do Teonelio Barros Na nossa versão impressa Também estará amanhã Disponível Nas principais Pontos da BC E também aqui no Repórterdiário.br Lembrando que essa entrevista Também vai ser vinculada Lá no youtube.com Barra Repórterdiário Então é outra forma De você compartilhar Essa entrevista Vê quantas vezes você quiser E aproveite Se inscreva Lá no nosso canal Também tem As nossas demais redes sociais O Arroba Repórterdiário No Twitter E no Instagram Tem o nosso WhatsApp O 9927 5496 Lembrando que além De você poder Mandar sua demanda Poder Falar conosco Interagir conosco Aqui do Repórterdiário Você também pode participar De promoções Como sorteio De quatro pares De ingressos Para assistir a qualquer Filme nos cinemas Da Play Art Aqui na região Entre as sessões De segunda E quarta-feira Os vencedores Dessa quinta-feira O Eduardo Caetano da Silva De São Bernardo E a Solange Patrício dos Santos De Santo André Parabéns aos dois Para buscar os ingressos Tem que vir até a sede Do Repórterdiário Rua Álvares de Azevedo 210 Quarto andar Aqui no centro De Santo André Munido de documento Com foto E assim vocês podem pegar Cada um Levando dois pares De ingressos Para curtir o cinema Da Play Art De qualquer filme Nos cinemas da Play Art Nas sessões De segunda E quarta-feira E pedir sua ajuda Leandro Para pegar o nosso Exemplar da revista Que vai ser distribuída Nos próximos dias A revista É o RD Em revista Desse mês de outubro Lógico Focando na questão De educação E intercalando Com a questão Da eleição Do debate eleitoral Trazendo as propostas Do Dória E do Márcio França Em relação à educação E também Mostrando um pouco Do que Especialistas Pensam sobre essas propostas Lembrando que isso Foi baseado Nas notas do IDEB Do Estado de São Paulo Que caíram No último ano Então a gente Resolveu Focar nessa edição De outubro Que tradicionalmente Fala de educação Mas focar nessas propostas Saber O que os candidatos Ao Governo do Estado De São Paulo Pensam Para a educação Aqui de São Paulo Para a educação Um dos alunos paulistas Que tanto sofre A gente tem a questão Da progressão continuada Alunos que não tem nota Não tem capacidade Não tem capacidade Passa de série Sem a devida qualidade No seu ensino A valorização dos professores Vamos trazer tudo isso Os deputados aqui eleitos Com base na região do ABC Exatamente Os seis estaduais Os dois federais Para a gente também saber Quem está no dia a dia Representa a região do ABC Seja no plenário Da Assembleia Legislativa De São Paulo Seja na Câmara dos Deputados Exatamente De ser distribuído Nos principais pontos da região E também estará disponível No repórterdiario.com.br Valeu Leandro E até amanhã Legal Falei que aqui A gente pode falar De Bolsonaro De Haddad E Márcio França Não dá briga Agora vai falar Do jogo de ontem à noite E vai dar briga Por isso que nós não vamos falar Carlos Carvalho e Palmeirense Eu fiquei irritado Viu Carlos Carvalho Eu fiquei Mas foi aquilo que a gente falou Não teve muita diferença Não é que eu lamentei Que foi um golaço Do Pedrinho E foi bem anulado Ali pela questão Você acha que foi bem anulado? Eu acho que foi Eu acho que os dois lances O VAR foi fundamental Mas Eu daria o gol E não daria o pênalti Exatamente Eu vou honesto Acho que o pênalti no Ralf Houve toque Mas não o suficiente Para marcar o pênalti E aquela mão do Jadson No Dedé Para mim não foi suficiente Para fazer uma falta E o Pedrinho fez o gol Nem alterar o resultado do jogo O Cruzeiro seria campeão Mas que foi uma pintura Aquele gol do Pedrinho Foi um belo Mas enfim Acho que o O Corinthians já saiu ganhando Lá de Minas Gerais Porque merecia ter tomado Uma sacolada do Cruzeiro lá A gente veio com o resultado na mão Aí o Jair Coloca lá o time na retranca O Pedrinho Que em duas lances Fez mais que o Jonathan O jogo inteiro praticamente E no banco de reservas Ali foi entrar Os 20 minutos Do segundo tempo Só para você ter uma ideia O quão foi superior O Cruzeiro nessa final Da Copa do Brasil Com o Corinthians Que em 180 minutos O Corinthians chutou duas vezes Para o gol Ele não tinha chutado Nenhuma vez no Mineirão E chutou duas vezes ontem Na Arena Corinthians Eu sinto muito Como esse que é O Mano Menezes Deu um verdadeiro nó tático No Jair E mais do que isso O Mano Menezes Está se tornando Um verdadeiro campeão Da Copa do Brasil A última que o Corinthians Ganhou em 2009 O Mano Menezes Era treinador E agora Barba O Mano foi o primeiro Bicampeão Da Copa do Brasil Mas bicampeão É legítimo Muitas vezes a gente fala É bicampeão Porque ganhou duas vezes Mas o Mano foi bicampeão Pelo Cruzeiro seguido O Cruzeiro foi campeão Da Copa do Brasil em 2017 E campeão novamente agora Em 2018 Agora resta o Corinthians Fugir do rebaixamento No Campeonato Brasileiro Acho que não cai não Tem time pior que o Corinthians ali É que o Corinthians vai ter Dos próximos nove jogos Do Corinthians Você tem três confrontos diretos Ali com o pessoal Que está na parte de baixo E os três jogos em casa Então Mas não pensa que o seu Palmeiras Vai ganhar Libertadores não Não, eu não sei A gente está com calma Tranquilidade Nosso problema é quarta-feira Que vem o primeiro jogo Contra o Boca Lá no La Bombonera Se ganhar lá no La Bombonera Fica muito mais fácil Aqui no Allianz Parque Eu não sei porque Mas eu vi aqui O comando do Repórter Diário Começar a falar castelhano Falar de argentino Hermano Não sei porquê Mas eu ouvi Tem seus motivos Mas vamos esperar Quarta-feira que vem Para ver o que vai acontecer Obrigado Carlos Carvalho Boa noite Obrigado Vitor Oliveira Sempre à disposição Barba Nosso entrevistado de hoje Toda a equipe do Repórter Diário E para a nossa audiência rotativa Você pode acompanhar As principais notícias Do dia Assim que acabar A nossa transmissão Aqui Dá um F5 Dá um atualizar No seu celular Para acompanhar A nossa transmissão Tá certo? Obrigado Curtindo Comentando Compartilhando O dia a dia Da região Aqui no Repórter Diário Boa noite Até a próxima